A todo momento, quando eu estou atrás de notícias, eu sou bombardeado por chamadas e títulos a respeito do que está acontecendo com Vanessa Camargo nessa porcaria estúpida chamada BBB24 Big Brother Brasil. É claro que eu não vou falar disso nesse vídeo, mas eu vou explicar sim como uma moça sem um pingo de talento e músicas pavorosas foi alçada à fama e não ao sucesso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você consegue imaginar qual é a pergunta que eu mais leio quando eu abro o meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e as outras plataformas de mensagens? Ou a que eu mais ouço quando eu saio na rua, cara, e eu vou em algum show, ou vou comprar os meus discos, ou quando eu vou em algum evento? Se você pensou... Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou se você pensou numa variação que é... Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Pois é, exatamente isso. Eu entendo que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que pra isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo, da maneira correta. Não pode ser aquela história de ouvir por cima, 10 segundos de uma música e depois falar pra pessoa que tá legal ou que tá ruim. Não, isso não adianta, cara, isso não funciona. E eu vou propor então pra você, cara, uma coisa muito melhor do que isso. Eu vou lançar um desafio pra você. Aliás, eu tô lançando esse desafio agora. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Será apenas uma única música que você vai enviar pra mim. Eu vou ouvir com a minha rigorosa atenção de sempre. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa. E vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. Ah, e eu ainda vou enviar pra você essa crítica por vídeo. É isso mesmo. Então, agora eu te pergunto. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de mandar uma música pra mim pra que eu faça uma crítica? Se você tiver essa coragem, manda a música que eu vou enviar a crítica pra você. E aí você pode colocar essa crítica no seu material de divulgação, no seu site, onde você quiser e se você quiser. Mas eu já vou te adiantando. Eu não vou fazer nada de graça. Porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem realmente coragem e quer ter uma crítica profissional da sua música, da minha parte, clica aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e manda a sua música agora. Eu confesso que eu tô bem curioso pra ouvir o que é que você anda tocando, cantando ou tocando e cantando. Isso se você tiver coragem, é claro. E coragem é algo que todo artista verdadeiro tem que ter. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, se você colocar no Google o nome Vanessa Camargo, você vai ver um monte de sites reproduzindo o mesmíssimo texto criado pela assessoria de imprensa dela ao longo dos anos. Abre aspas. Vanessa Camargo é uma renomada cantora brasileira que trilhou uma carreira musical brilhante e que a posicionou como uma das artistas mais reconhecidas do cenário musical do Brasil. Fecha aspas. Tudo mentira. Evidentemente, em meio ao gigantesco oceano de mediocridade que assola a indústria musical brasileira nos dias de hoje, A trajetória da Vanessa Camargo, ela emerge, vamos dizer assim, como um exemplo mais gritante daquilo que acontece quando se tenta substituir o talento e a autenticidade de alguém por uma avalanche de dinheiro e de oportunidades criadas exatamente pela grana. Desde o início da carreira da Vanessa, cara, ela foi catapultada, vamos dizer assim, nos holofotes da mídia porque ela é filha do Zezé de Camargo. Só que ao longo dos anos, cara, a total falta de substância, de originalidade dela acabou se revelando de uma forma cada vez mais evidente até chegar nos dias de hoje. Com uma voz absolutamente potente, tão potente quanto um canário com laringite e uma presença de palco tão cativante quanto a de um pelicano com uma asa só, A Vanessa, ela nunca conseguiu conquistar um espaço mínimo que fosse dentro do cenário musical brasileiro de relevância. A não ser, evidentemente, a única coisa que ela conquistou foi uma base pequena ali de fãs debiloides e tresloucados, cara, que sempre se desdobram em fazer algum barulho nas redes sociais a favor dela. E isso, evidentemente, resultando em postagens constrangedoras. Pra fazer esse vídeo aqui que você tá assistindo agora, meu amigo, minha amiga, eu fiz mais um daqueles sacrifícios abomináveis. E bota abominável nisso, cara. Eu ouvi a discografia da Vanessa Camargo, cara. Todos os nove álbuns de estúdio e os dois discos pretensamente gravados ao vivo, que na verdade foram todos refeitos em estúdio. Foi uma experiência que eu não recomendo ao pior dos meus inúmeros haters, fanboys, né, espalhados pelas redes sociais. Eu ouvi uma série de álbuns que mais parecem produtos pré-fabricados em série. Como se as canções fossem salsichas, embaladas naquele formato de discos, cara. Discos desprovidos de qualquer emoção genuína, cara. Ou de uma profundidade artística. As imersões que a Vanessa Camargo fez dentro do pop, da dance music e das baladas românticas, cara. Foram, né, exemplos do que... Foram e ainda são exemplos do que não se deve fazer quando se pretende ter uma carreira sólida e relevante, cara. São tantas músicas horríveis que é até difícil escolher apenas algumas aqui em meio a uma discografia repleta de composições, como eu falei, patéticas, cara. E totalmente sem personalidade, músicas sem alma e incapazes de provocar qualquer tipo de emoção verdadeira em alguém que tenha pelo menos nove neurônios em pleno funcionamento. Desde o momento em que a Vanessa Camargo lançou o seu álbum de estreia homônimo em 2000, já dava pra sacar, cara, que ali havia tantas músicas ruins, vide, as pavorosas, o amor não deixa, é deixa pra lá, é girassóis. E esse disco também tem tantos aspectos equivocados de produção em termos de um disco pop. Tudo isso que a gente ouve, cara, fatalmente foi determinante pra que a falta de essência na carreira musical da Vanessa Camargo, cara, fosse um desastre previsível. Posteriormente, todas as tentativas desesperadas de moldar a Vanessa como uma estrela pop de sucesso, a base de investimentos financeiros monumentais a partir de 2005, do seu então namorado e depois marido, o executivo, empresário, Marcos Buais. Tudo isso, cara, acabou se revelando uma estratégia completamente falha e totalmente vazia. A indústria musical, como um todo, ela sempre apostou e continua apostando e vai continuar nessa mesma ladainha, cara, de apostar todas as fichas na suposição absolutamente equivocada de que dinheiro pode comprar talento e carisma. Na verdade, o que é realmente real, cara, é que nenhum montante de recursos financeiros pode compensar a ausência de uma identidade artística que seja autêntica, que seja genuína. Os três primeiros auto-intitulados álbuns da Vanessa Camargo, cujas capas você está vendo aí no vídeo, cara, na verdade, esses discos formam um punhado de canções pop românticas absurdamente insípidas e pioradas ainda mais, cara, com uma leve abordagem country moderna da época, você está entendendo? E todos esses discos recheados com versões em português, cara, de músicas internacionais igualmente ruins. Só que tudo piorou quando a Vanessa soltou o disco chamado W, em 2005. E aí alguém, né, provavelmente lá o namorado executivo e empresário Boaz, que inclusive é um dos sócios da Jovem Pan, diga-se de passagem, provavelmente ele aconselhou a Vanessa, né, aconselhou a ela, aconselhou a que ela mergulhasse, cara, no pop, tendo referências, cara, acredite se quiser, ela declarou isso na época, cara, de Michael Jackson, Madonna e tudo temperado com aquele pavoroso reggaeton. E o resultado foi totalmente constrangedor, um pastiche pop da pior espécie. Aí, obviamente, vivendo numa bolha de adulação, de puxa-saquismo, A Vanessa, ela foi convencida de que o lance era esquecer o Brasil e construir uma carreira internacional, né? E aí o Marcos Boaz, né, abriu o bolso e botou a moça pra fazer fit, né? Fit! Com aquele pavoroso Ja Rule que resultou em outro fracasso retumbante. E aí o maridão também botou a Vanessa pra abrir o show da Beyoncé, aqui no Brasil, em 2010, e financiou um CD pseudo-eletrônico em inglês, cara, chamado DNA. Um disco tão ruim que não chamou a atenção de ninguém no exterior, mesmo com a altíssima grana de divulgação. Absolutamente nada aconteceu. E aí foi então que a gravadora Sony rompeu com a Vanessa, aí a menina sumiu, até que ela reapareceu em 2016, cara, com um terrível disco de música pseudo-sertanejo, intitulado 33, por um selo aí, um tal de work show, que era um selo distribuído pela Som Livre, né? E que foi conseguido graças ao Marcos Boaz, claro, né? E foi um fracasso retumbante, que nem mesmo a grana do maridão, pra incluí-la naquele projeto Patroas, lembra? Junto com a Maiara e Maraíza e a Marília Mendonça, nem isso deu certo. E de lá pra cá, cara, a Vanessa Camargo lançou dois discos péssimos, voltados ao pop, que é o Universo Invertido de 2020, que tem essa capa medonha, que é muito condizente com o baixo astral, que você sente ouvindo esse disco, e um outro disco, no ano passado, intitulado Livre, que tem uma capa igualmente péssima, e que mostra a Vanessa na sua versão fada vesga. Pode olhar a capa. E aí, dois discos que também ninguém deu a menor atenção, a não ser os seus pouquíssimos e barulhentos e debiloides fãs nas redes sociais. E é óbvio que dentro desse quadro, cara, não havia outra escolha pra Vanessa, a não ser aceitar participar desse patético BBB24, cara. E fim de carreira é assim mesmo. Ainda mais pra alguém, cara, que foi moldada por trás, ali nos bastidores, cara, e uma pessoa sufocada pela busca desenfreada por fama e sucesso comercial, a qualquer custo. Então, a Vanessa Camargo, ela jamais vai deixar de exemplificar as consequências da superficialidade da indústria da música brasileira, cara. Porque dinheiro pode comprar visibilidade, uma visibilidade temporária, pode comprar likes, né? Mas jamais vai substituir a autenticidade do verdadeiro artista. Pois bem, minha amiga e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da Vanessa Camargo musicalmente falando. Lógico que eu não vou falar dela no BBB, porque eu não assisto essa porcaria de jeito nenhum. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dos discos da Vanessa Camargo, das músicas. Você ouviu isso aí? O que você pensa a respeito disso? E também, evidentemente, não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, nos links dos produtos, das maravilhosas ofertas que a gente tem, de produtos muito legais, que são exatamente o contrário da ruindade da carreira da Vanessa Camargo. Tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família e para os seus amigos, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho